Meus amores, eu falei pra vocês que eu não ia brincar de forma alguma E olha que eu nem precisei de make, tá? Bora filha, você está comigo Vamos filha, rápido Ai meu Deus, aqui ó Vamos por aqui filha Não, vou sair Vamos Vamos, vem 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 Eu não quero mais pessoas por isso de nós Ficou com medo? Isso! Seu filha dá? Sim porque vocês não estão vendo um stories um nada, nada acontecendo ainda porque ele está no trono pensando e postando e analisando o que ele vai fazer quando ele descer, mas quando ele descer vocês tem que acompanhar aí porque vai acontecer muita coisa, viu e aguarde, né ele vai ter o que? vai ter medo dos monstros é gente, ou os monstros vão ter medo dele eita e aqui só está começando primeira atração satislação, moleque vai está só começando não, não acredito não que tu vai nisso não ei, no máximo bota no máximo bota no máximo bora chegou um segundo ei ei, vai no máximo no máximo no máximo no máximo vocês estão entendendo meus amores? 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 vocês estão entendendo mesmo? mesmo. Quem é essa, minha gente? Quem é essa? Quem é esse, meu Deus? Quem é, Renata? Vocês estão entendendo, gente, a festa? Vocês estão entendendo, né? Vocês estão, não, vocês estão entendendo, né? Ô, Renata, já chega sim, Renata. Como assim, Renata? Ui! Então, gente, calma. Cheguei, meu Deus. Cheguei na minha festa antes de todo mundo pular a primeira vez. Eu consegui chegar na minha festa primeiro que todo mundo, meu Deus. Ai, gente, que orgulho. Meu Deus do céu. Eu vou entrar logo assim que comece o babar a acontecer, né, amores? Saindo do túnel, que eu não vou mostrar pra vocês tudo do túnel, né, meus amores? Vamos pra outro cenário da minha festa. Olha que vocês vão ter que ir pra... Olha, pra ficar pra fazer esse vídeo rodado, agora vocês têm que ficar olhando pra mim, viu, gente? E aí, meu filho, tudo ótimo? Estão montando aqui a mesa de comida. Olha isso! Olha isso! Tem touro mecânico também, gente. Deixa eu ir uma vez? Não, agora não. Gente do céu! Ai, eu quero um fotão aqui. Vou fazer fotão. Vocês querem fotona no feed? Eu quero fotão no feed. Look deles. Olha o look dele aqui nessa luz, gente. Em homenagem a todos os MCs. Ui! Gente do céu! E aqui é onde a gente vai se embriagar milhões, milhões, milhares, 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 milhões, milhões. Vamos lá, minha gente. Todo mundo tá postando as fotinhas, tá? É até as oito da noite pra quem vai participar da competição. E o melhor look, dez mil conto, minha gente. Dez mil conto. E detalhe, a galera que estiver postando, a foto até oito horas também. Eu vou colocar todos os nomes em uma caixinha. Vou puxar pra ver quem também vai ganhar cinco mil conto, minha gente. Só porque... Só porque foi só a foto no horário. Vim buscar meu fotógrafo, gente. Antes que os convidados comecem ir pra festa. Bora, meu fotógrafo. Vamos, 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 vamos. Vamos, gente. Ele faz a foto, entrega na hora, a fotinha. E vocês que estão nos hotéis, minha gente. O ônibus tá esperando vocês. O ônibus tá esperando vocês. Vim aqui tirar o casaco, postar a foto pra vocês. Daqui a pouco eu tô esperando o povo chegar. Mas, gente, eu vou postar tudo. Quem beija, quem não beija, quem faz, quem não faz. Aguardo que vai ser de milhões, viu? Tirando as unhas, que não aguentou ficar com as unhas. E aí, filha. Dando certo? Que look lindo, viu? Deixa eu falar aqui, minha gente, sobre a competição de look que as pessoas não tinham entendido. Não vou deixar passar muito tempo, mas até 8h30, 8h30, eu vou estar aceitando as postagens com a hashtag. Ou Halloween do HS, ou Halloween do Italo Sanz, ou Hallofunk do HS, que seja Halloween, que fala de mim, que seja Halloween. E outra coisa, todo mundo vai poder participar, tá? Quem vem fantasiado pode participar, quem canta, quem tá fazendo a festa, quem decorou a festa. Eu não posso participar. O pessoal da minha turma pode participar, DJ pode participar. Todo mundo que vem fantasiado pra festa, pode participar. O pessoal da minha turma pode participar. O pessoal da minha turma pode participar. O pessoal da minha turma pode participar. O que é a coisa de tudo agora por dentro, gente? Vou lá pra baixo agora, tô com um cansaço, mas vou reagir, tenho que reagir. Agora reagir, Talu Sanzo, agora reagir, Talu Sanzo. Depois eu vou trocar de roupa de novo. Tu gostou, filha? Tu me achou uma gatinha, filha? E tu tá um poder, né, filha? É, mas ele tá bonita. Que filha linda. Que coisa linda. A caçominha. Meus filhos, quando vem pros meus pés é porque acontece alguma coisa. Eu vou pra essa festa ver o que tá acontecendo, que eu tava aqui descansando. É, você vai ter que agir, eu quero entretenimento nessa festa. Eu preciso de entretenimento, o público estava, eu tava quase dormindo no público. Ídalo, cadê você? Ninguém tá sabendo gravar a história aí, eu dico, calma, vou descer agora. Vamos, né? Diz que você era, é o quê? Disseram que você era a pessoa que mais rendia, rendia, rendia. No começo até você rendia mesmo, mas depois de um tempo pra cá, não tô conhecendo a Lua aqui. Ei, mulher, o que é isso? Não. Espera ainda, eu já vou, eu vou aliviar a festa, viu? Não tem outro caminho. E agora? Calma, ele tem a salvação Olha, deixa passar Calma, filha Calma, filha Vamos passar Renata, Renata Ficou no meu pezinho Essa mulher tá fazendo o que? Ela não tem o que fazer não, é? Tem o que fazer não, minha comadinha? Não tem o que? Não Ambe Maria Não, gente Para, deixa a pessoa passar Meu Deus, gente Meu Deus Anitta, Anitta, Anitta Caramba Caramba Você aqui na minha festa Um beijo da Anitta Hoje eu queria agradecer a mim mesma E ao Ítalo Sancho Para me convidar Vai ter muito Vai malandra Você vai fazer uma participação no show para a gente hoje? Sim E tudo, gente Só vim porque eu sei que a mamãe é minha fã Então tem a Anitta Então tem a Anitta para vocês O que é que tu achou, Renata? Ele 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 Eu Ele Eu Dá uma valsinha Olha, Camila já fez um amizade, não foi? Cadê a mãe dessa menina? Cadê a sua mãe? Ela é muito afetada, dá pra ver ela com chifre, desse tamanho Mora em que cidade? Em Porto, em Janeiro Vamos morar lá ainda, tem muita amizade lá Tem amizade, ela tem um agora, Camila Cuidado, ela pega seu dói depois, viu? Põe lá, tá aqui, não tá, tá? Hã? Cuidado, ó Cuidado da minha filha, viu? Por gentileza Olha essa amizade que Camila arruma, gente Camila Meu irmão fantasiado em um evento meu Vai chover não, gente Dá valsinha, irmão Meu irmão, gente, não parece comigo, né? Mas é Olha essa amizade que ele arruma Meu Deus Eita Eita Segura Segura Honra Amei Não tem como não gostar, não, né, minha filha? É fartura, né? Olha Honra Dá valsinha pra mamãe Muito Olha Fartura, né? Que isso, hein, gente? Isso pra várias aulas Exe, Mara Vai com prazer É ele, Deus do céu Olha o anjo, meu filho Um anjo Eita, Renatinha Oxe, não é Renatinha, não Gente As irmãs se encontraram Quem é a Renatinha das duas? Eu Eu acho que eu vou adotar ela como minha filha Quê? É, eu, mamãe Minha mãe é ela Minha mãe é ela Olha quem veio pra cá Meu Deus, tá muito Tá bom Ó, de ver a Anitta Ver luva de pedreiro Vem quem? Vem Renatinha Olha Ela ia dar um beijo Ela ia esquentar Renata E a sol tá acontecendo ali É muita bebida Muita comida Olha que orgulho Porque isso aqui na minha terra A gente chama fartura Eu digo fartura Isso o quê? Fartura Olha como tem comida, gente Que chique Eu gostei, viu? Ei, tá faltando alguma coisa aqui? Tá faltando alguma coisa? Tá tendo bebida, tá? Tá tendo comida, tá? Beijo na boca Beijo na boca Calma Isso deixa pro afro Essa parte aqui é uma parte mais Close, falta engajamento Entendeu? Já, já tu vai ver a bacaria Ele é a rainha da bacaria, ela Oh, o medalha do verde beijão Sete machos Uma vez só E essa é carioca, hein, gente? E essa é carioca, hein? Eu tô vendo arrodeando Os machinhos ali, viu? Eu tô Já tô ali Esse é o banheiro Mas é meu Mulher, para com isso Igual ela É difícil achar, viu? Ave Chega Chega, chega, chega Vixe, como tu é muito bonita E eu nem gosto de raça Mas é muito Sente Do natural, é? É tudo natural Entendi Mas é implante Eita Quem é essa gatinha aqui, hein, gente? Inha Tudo bom, então? Tudo bom Tudo bom Boa Olha Agora essa roupa Eu fiquei assim de cara Gente, não tá dando Dá uma valsinha pra Pouca roupa, né? Pouca roupa, né? Calma, Nalim, calma Não pode levar ela pro 앞에, não Eu não gosto de Mac não, eu gosto de gachorro quente, o tal de chão. Eu sou casada, gente. Eu tenho um chão, eu tenho um chão. Eu tenho um chão, eu tenho um chão, eu tenho um chão. Pega Renatinha, vem. Vem com a margem, vim. Vai de morrinho. Vai, Renata. Vai. Vai, Renata. Vai. Vai, Renata. Vai. Vai, vai. Olha que delícia Tá escondida pra poder rolar É porque é tudo que é sigiloso Contra a ideia que é mais gostoso É porque é sigiloso Contra a ideia mais gostoso Vai que é tudo que é sigiloso Na garbada Tem oitocêndo no peão Não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você casar Debaixo do meu chapéu Não vai mais sair Eu sou o perfeito pra iludir Vai, 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 vai Eita Vai, Camilinha Vai, Camilinha Vai, Camilinha Aí Vai, Camilinha 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 Só quem não tá rendendo tá sentado Não tão rendendo Como é? Oi Vamos, meu carro, toca aqui Vamos, toca aqui Não tão rendendo Nenhuma A escada do engajamento A escada que não rende Jesus amado Jesus amado Eu vou viver da coisa chorada Se eu parei de vez e me casei com a minha voada Se eu parei de vez e me casei com a minha voada Se eu parei de vez e me casei com a minha voada Se eu parei de vez e me casei com a minha voada Não virei puto na disputa de mim Ele veio Ele disse que vinha e veio Ei, Camila, o que é isso? Fala, Jesus É isso, bora bebê, bora Agora eu comecei com a minha voada Meu Deus, Eduarda Tá bom, Eduarda Passada, Eduarda E aí Se eu parei de vez e me casei com a minha voada Fala, meu Deus, Eduarda Uhul Vai, Calamba! Vai, Calamba! Vai, vai, vai! Isso! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Ei, Geneta! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! O que é isso? Vem, vem! Seu pé, se eu fosse, já era Quebra, tudo Vem para mim, eu vou sentar na boa Debra, tudo Vai, gente, vai, gente, toma, toma, e aí, que é isso Aonde, 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 toma, toma, isso, isso Eu sei, 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 aí, doguém Eu sei, mas que foi isso, não, 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 não Só vem para comer, foi, Renata Só come, Renata Foi bom Passa o cachorro na sua frente, aquele bebê que já se incomoda Chama, chama Quem é tapete, fota, ele com o horror pensado Vou usar de bezerro, vai, manda A noite termina, sua porta, manda Trava, trava Vamos lá. Pronto! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Você não rende nada! Música E aí, pôs do rodo! Música E aí, quem vai pro after ainda? Quem vai pro after? Todo mundo! Não, ninguém falou nada! Aqui, mulher! A animação desse jeito! Oxe! Meu amor! Eita! Tá uma coisa meio carrego! Vamos pro ônibus! Eu pôs de um ônibus! Achamos Red Bull! Achamos um monte de whisky! Pronto! Bonte pra gerar! Tá ocupando, né? Pra render pro after! Aqui, ó! E outra! Pra reviver, mulher! Tô filmando! Leva ela pra tomar o caldo pra reviver pro after! Agora, vamos lá! Tem caldo de carne! Ali! Ali! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Tem caldo lá de carro no ônibus! Vamos embora! Vem, vem, vem! Escuta aqui um negócio! Ah! Não vai pro after, né? Nem tu, né? Mulher disseram que eu tô com um caldo! O caldo tá lá no after! Chega no after! A gente vai! A gente vai! É, vai sim! Vocês vão? Vou deixar isso aí! É porque viajar de Recife pra cá! E não começar a render! Essa make! Não! Tipo assim! E se eu quiser? Não, tá bom! Bora, Renato! Um beijo! A gente tem uma próxima festa! Vem, que é a melhor coisa! São Paulo! Ó! Um pavor pra sociedade! É porque não tirou todo! Pra dormir, né, amiga? Vem pro after! É pra dormir! Bora que o ônibus nem chegou ainda, meu filho! Eita! Vem! Tá! 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 Como é bofe, gente! Ai, meu Deus! Tão gente chegando! Oi, queridos! Chegamos, meu amor! Cuideça, querido! Vai beber! Oi! Eu não sei! Então entra, não fala muito! Só encher o alors, por favor! Se encher o fait! É, só o meu assim, só pra... Pra dizer assim, chegou... Chegou. Chegão, chegão. Meu Deus. Vamos, gente, sejam bem-vindos. Ah, não tem que ser assim, tem que chegar de ônibus, amor. Vem, 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 vem. Vem. Bora, meu povo, chega. Ai, que tudo. Vem, vem, vem.